e aí galera do blog do tio bob beleza leco mais uma vez aí toca da fumaça e tamo junto né daquele jeito hoje é um mix hoje é um mix rapaz cansei de fazer review de fumo vamos fazer um mix hoje hoje é o chiclete de canela da o raiã a caixa tá meio zoada né tá bem no final acabou também agora e o menta da o facman facmarrá ao facmarrá ao facmarrá acho que é isso cara cara sem dúvida assim não tem dúvida nenhuma em dizer que vale a pena uma porque a menta da facmarrá não é forte se ela não é aquela menta é gelada assim ela aumenta bem suave bem gostosa de fumar né até um torna-se um pouco sem gosto se ela fumar ela pura tá por isso que eu fiz a mistura e o chiclete de canela puta que pariu velho é demais é sensacional a fumacinha aí já tá vendo né cara não tem mistério 50 50 50 no roche né tô fumando aqui no meu camanja agora tá com mim camanja já melhorou já já evoluímos te mostrar aqui o minica manja e o atome que vê dois estavam acabou quatro pedras de coco king o cúbico beleza o cara não tem muito o que falar porque é uma mistura básica assim simples apesar de ser simples muita gente nunca tenta e a meta da facma para quem não conhece vale muito a pena fumar tá é como falei nesse mix ela se tornou muito boa tá bem refrescante assim e extremamente recomendado é isso aí pessoal se ligue mais nas suas redes no blog do tio bob.com.br e também visite o site tio bob.com.br também é isso aí e até a próxima falou E aí E aí E aí